Vacinação. Mais dois grupos foram incluídos nas prioridades da vacinação contra a Covid-19. São eles, os trabalhadores de transporte coletivo e os professores de ensino superior. E para atendê-los, o Ministério da Saúde disponibiliza mais 7 milhões de doses. Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros foram incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19. A notícia chegou em boa hora para Ivanildo, motorista de ônibus há 13 anos. Ele conta que tem trabalhado apreensivo na pandemia e não vê a hora de se vacinar. Dá para trabalhar com mais tranquilidade e com esperança de voltar para a família, com saúde. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostram que só no setor são quase 406 mil trabalhadores que agora podem se imunizar contra a Covid-19 no país. Além dos trabalhadores do transporte coletivo, os trabalhadores de educação do ensino superior também passaram a fazer parte dos grupos prioritários da vacinação. Nos deixa um pouco mais tranquilos de saber que estamos bem próximos de retomar nossas atividades presenciais e agora de uma forma mais segura. Segundo o Ministério da Saúde, só nesta quarta-feira e quinta-feira desta semana, 7 milhões de doses de vacina serão enviadas para os estados e para o Distrito Federal.